Dois homens se fazendo passar por clientes do multimercado localizado na rua Antônio Saquete, no bairro 1º de Maio, em Farroupilha, renderam um cliente e anunciaram o assalto no sábado. A ação dos bandidos ocorreu por volta das 15h10min. De acordo com a Brigada Militar, um dos autores estaria armado com uma pistola preta fosca e outro com um revólver, possivelmente calibre .38. Dos caixas, a dupla levou a quantia de R$ 4.000.